Música Música Peraí que eu te dou Pra quem? Tá, tá, já vou começar Pega isso aqui Há, gente, né Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí L seja, já bebeu, L AB? Não, não, não Vem que desimpedido Deve fazer filha ali para baixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Liga no nariz. Ô, o amigo segredo desse fulano aqui. Quem é o infeliz que vai ganhar isso aí? É o Júnior. É, é o Júnior. É o Júnior. Seguinte, então é só uma sorteira. Então fala mais grosso aí. É o seguinte, você vai ter que me prestar seu namorado, Daniela, cinco minutos de dia. Não pode falar, não funciona, não. A gente tem que tirar o peça, Daniela, entendeu? Dá pra mim. Aí, ó. Esse presente é simples, mas eu tô dando de coração. A pessoa não tá aqui pra receber, mas... Mas tem a pessoa que vai receber aqui. Aplausos 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 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Me vou botar no meu quarto. Que do céu, que do céu, que do céu. Tchau, hein, tchau. Ó, quente vem de seu loop. Kachinha, tchau! Kachinha vazia! Kachinha vazia! Ó, vê seu mídico aí tá... Kachinha vazia! Cuidado com o meu dobro, vem certo. Sacode se tem mais coisa. Espera aí, agora eu vou falar sério. Esse é meu, passa pra cá. Agora eu vou falar sério. Olha pra cá, ali, aquela lente bonitinha. Pode pegar pra mim prazer. Pega a garrafinha. Pega a garrafinha. Pega a garrafinha. Não, pega mais de coisa. Pega mais de coisa. Pega mais de coisa. Vem aí, César. 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 Silêncio! Vem aí, César. Filhote! A gente não se dá muito bem, não. A gente não se dá muito bem, não. A gente não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não. 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 A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. Não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem. A gente não se dá muito bem, não se dá muito bem. Obrigado. 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 O que é o seu prazer de domar? Eu não vim, mas tenho que trazer a chave. O Marcelo foi fazer ponte agora. O Marcelo foi fazer ponte agora. É do Corinthians. É do Corinthians. Como falou, o Luete, que eu... Caralho! Já matou! Agora eu vou tomar o cigarro. Toma, quer dizer que tu bebi é esse? Esse pessoal vai receber um presente. Esse cara é mão de vaca, gente. Prova de gente. Coitado. Vamos ir pra lá no Paraguai, não. É o Guedes. A pessoa que eu te dei É a Lía 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 Não sei viu mamãe Eu considero ela bastante É igual a minha irmã É a Lía 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 Eu já sei até o mal que é o presente É legal que você está embora É uma senhora A gente já foi embora Certo O carro tá funcionando, ele corta um pra você. Viu? Já que você chegou... Não foi não, né? Bota a cabisa assim, já. Quero ver, quero ver. Eu não, eu não. Pode ter tempo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, gatinho. Não tinha mais do menor, não? Não. Não, não, não. Olha, olha. Desconde quando você para cima. Desconde, meu. Desconde. Olha, olha. 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 É, ia ficar chato. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Bicho, como acontece? Eu conheço essa pessoa. Até não me enganou a Débora. Até não me enganou a Débora. É, né? Eu conheço essa pessoa desde criança. Eu sou uma pessoa super legal. Eu de novo? Eu não sou. Eu não sou. Olha, não me interessa o que fala nessa pessoa pra mim. Ela é maravilhosa. É a Rose. Ela é maravilhosa. Mas pai que começou aими dois filhos deестноца, ela já tem disease. TemMINizing quem não vai para por mim aqui. Mostra a mão aqui agora. Mostra. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.